Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma carabina pneumática, uma carabina por ação de bombeamento. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito conhecido esse tipo de equipamento no Brasil e ainda é novidade, o pessoal tem um pouco de rejeição, mas é uma excelente carabina. Bom, é o Webley, é uma fabricação da Webley, o Sniper Guns é uma das mais famosas empresas de ar comprimido da Inglaterra, mas essa aqui é feita na China sob encomenda para a Webley, tá? Vamos aqui. Carabina Multipump Webley Rebel, carabina de pressão calibre 5,5 e vem uma capa de tecido da Rossi 45 polegadas, ok? Vamos aqui a ela. Então, ela é monotiro, tá pessoal? Acompanha. Manualzinho, a instrução aqui, especificação técnica. Ela tem 90 cm de comprimento, o cano, olha só, o cano tem 50 cm, é um dos canos maiores que tem. O peso líquido dela é 2,5 kg e você pode acionar até 8 vezes, você vai poder bombá-lo até 8 vezes. Trava de segurança é manual e tem a alça de milho ajustável, a massa de milho com fibra ótica. Trilho para fixação do neto é de 11 milímetros, coronha de sintética preta e chega-se no calibre 5,5, que é o caso dessa aqui, 210 metros por segundo, tá? 210 metros por segundo. Vem o óculos, uma capa de tecido, é uma capa de tecido simples, não tem muita enrolação, tem uma alcinha aqui para você carregar chumbinho e o teste aqui de inspeção e especificação, acabamento, velocidade e o dia que foi inspecionado, tá? Vamos aqui a ela. Vem com esse porcinho para proteger a alça de milho e vamos usar ela. Todas as carabinas que eu conheço vêm em saco plástico daquela maneira, ok? Bom, falando da coronha, vou tirar aqui os outros. Coronha, ela é bem acabada e ela tem apoio de bochecha para quem atira com a mão direita, ou seja, o lado esquerdo aqui não tem, então ela não é uma ideia extra, o apoio de bochecha. O grasinado dela não é um grasinado, são umas bolinhas assim, que você vai deixar escorregada a mão. Ela é pesada, 2,5 kg é pesadinha, ela é curta, ela é bem curta, é uma carabina mais curta que eu já vi. A soleira dela é emborrachada, uma borracha resistente, não é molinha não. Tem um acabamentinho aqui, bacana. Guarda-mato em ABS, trava de segurança dela é manual, fica aqui no guarda-mato. E ela é de bombeamento, vamos aqui deste lado. Trilho dela é de... aqui é ABS também, não é metal não, é ABS, desse tipo é do aí. O Rebel é em ABS, é um ABS bem duro, assim, claro, todo ABS é duro, mas esse aqui ele é bem mais resistente que os outros, porque ele tem que suportar a fixação da luneta aqui. É muito simples para abrir o municiamento, há um botãozinho aqui, ele sai sozinho, e você vai colocar o chumbinho aqui, o 5,5 kg, e vai pressionar. Apertou, ele abre sozinho e coloca ali. Tem o inconveniente de você ter que ficar deitando na carabina para colocar, mas já costuma. Então, ela é calibre 4,5 kg e aqui é plástico, pessoal, tá? Ela é plástico, não é metal, tá? O cano internamente é metal, mas aqui, essa parte externa aqui para proteger o cano é plástico. O plástico é ABS, bem brilhoso, vamos dizer assim, é polido, né? Tem o nome de série, o calibre, aqui embaixo o calibre 22,5 kg, calibre FAC, né? Que esse aqui é uma especificação inglesa. Alça de mira com fibra ótica verde, micrométrica, que é bem fino, ajuste, e aqui lateral também. E vem aqui a fibra ótica aqui do... aqui fica a fibra ótica vermelha aqui. E também tem uma proteção, não é túnel, né? Um som, seria uns trilhos para proteger, que também está metinando a visada. Ela tem, para você colocar supressor, não há necessidade. Vou mostrar aqui para vocês, não há necessidade. É de metal isso aqui, tá? É metal, uma proteção de metal muito bonita. E a rosca aqui é de meia NPT, tá? Então serve vários supressores aí se você quiser, mas ela não faz barulho, então não há necessidade de você colocar um supressor. No Estados Unidos, ela é muito conhecida e também na Inglaterra. Como funciona o sistema aqui? Ela tem uma câmera aqui dentro que você vai bombear até oito vezes e ela vai armazenar a quantidade. Ela, vamos dizer assim, ela é que mais se aproxima de uma carabina de PCP, tá? Ela não tem recuo, o recuo dela é zero, não tem barulho e a precisão dela é tremenda, justamente porque não tem esse recuo da mola ou mesmo do gás ramo. Tenha o conveniente toda vez que você for bombar, toda vez que você vai tirar você tem que bombar. E no mínimo umas três vezes, viu? Não dê duas bombadas não, porque você corre risco de ficar o chumbo na metade que você perdeu o seu disparo. Mas caso você for atirar dentro de casa, dá três bombadas aí, tá o suficiente. E se for uma caça, olha, eu vim caçar no Brasil, mas vamos falar assim, se for um tiro longo, então, né? Se for um tiro longo, você dá oito bombadas. Mas é pesado, viu? Ela chega na sexta bombada, ela pesa bastante, mas é tranquilo, assim, não é na força descomunal, não. Vou mostrar aqui pra vocês com oito bombadas. Uma. Duas. Três. Quatro. Já perdoou. Cinco. Seis. Sete. Oito. Quando chega na oitava, a força é bruta, tá? Mas tá aí. Você vai fazer um manuseamento, coloca seu chumbinho ali e efetua o disparo. Aqui eu posso disparar em seco, porque não é uma carabina de morra, tá? Você viu a pancada? Você viu a pancada? Boa, né? E não desse modelo em si, mas de bom deamento. Vale a pena ter, é bom ter. Quem gosta de colecionar, tem uma dessa daqui, que é prática, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí